Boa tarde, pessoal. Beleza? Vou estar live para mais um vídeo. Se inscrevam no canal, porque não é inscrito. Bora para mais um vídeo, galera. Rapaziada, já saí da empresa. Vou dar uma passada aqui na igreja, porque eu estou com dois par de tênis aqui, tá ligado? Um está no baú e outro está aqui na mochila. Eu vou doar eles, rapaziada. Faz tempo que eu tenho eles, e não estou usando. Aí, para mim, não vira a vender, sabe? A vencer na internet, essas coisas. Para mim, não vira, mano. Então, eu vou... Tem uma igreja que eu frequento aqui, então, eu vou deixar lá. Então, o setor lá de doação, aí eu vou deixar lá. Beleza, rapaziada? Fica com a gente aí. Estou indo para casa, porque hoje hoje eu comecei o curso, mano. Então, vou... Vou para casa também, que eu vou descansar, porque a noite ainda eu tenho aula. Beleza? Chegar aqui na igreja aqui, aqui na frente aqui, eu mostro para vocês o tênis, né? A nossa facola. Aí eu mostro para vocês. Rapaziada, eu estou feliz demais, mano. Demais, demais. Estamos quase chegando a mil inscritos, né? Quem diria, mano? Tão rápido. Batei mil inscritos. É louco. Só tenho que agradecer a todos vocês aí, por tudo que tem feito aí. Está chegando várias mensagens. Estou respondendo todos, mano. Eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo, mano. Deixa o like também, que eu sei que vocês curtem. Então, acho que vocês merecem ser respondidos. Eu não quero ficar só postando, postando vídeo, mano. Quero interagir com vocês. Se tiverem alguma crítica, pode falar também. Eu vou atender todos vocês. Beleza? Vou conversar. Não vou ficar só postando, postando vídeo, não. Beleza, galera? Muito obrigado a todos aí. Vamos que vamos. Eu estou chegando aqui na igreja? Talvez eu vá passar no oculista também, mano, porque eu preciso fazer uns exames. Caramba! Não sei se deu para pegar a câmera, mas o carro antigo ali na garagem, dá a hora, mano. Aí sim, velho. E quando eu estiver indo para o curso, rapaziada, eu vou mostrar para vocês, mano. Eu vim para lá, né? Está um pouco longe, mas... Estou muito empolgado para começar logo. Então, veja a hora. Vou deixar aqui, mano. Vou mostrar para vocês aqui, rapaziada. Está aqui no baú, aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Ah, caramba, não tô conseguindo desatar o nó. Ó, não sei se dá pra vocês verem, rapaziada. É aquele Nike SB, aliado. Só que ele é meio botinho. Ele é branco, mano. Tudo branco. Não sei se dá pra vocês verem aí. Vou tentar tirar esse Nike. Dois Mil Anos Depois. Consegui. Uhul! Aí, rapaziada. Se liga. Tá meio sujo, né? Mas é esse daqui, rapaziada. Acho que algum de vocês aí não vai curtir, né? Não faz estilo, mas... Eu usei umas quatro, cinco vezes esse tênis, mano. Né? Então tá aí, mano. Acho que não vira eu vender, não. Não tem nem por que vender. Vou deixar aqui na igreja. O outro tá aqui dentro da mochila. Vou mostrar pra vocês. Ela tá suja aqui, mano. Pra você ver. Eita. Tá até o tempo na cama. Vamos aqui. Vou mostrar aqui. Tô com uma roupa de serviço. Tô com um monte de coisa aqui. Tô suando, velho. Tanto calor. Tô com uma jaqueta aqui. Tô com uma jaqueta aqui. Também não tá... Tá tão usado, não. Rapaziada, usei esse tênis. Acho que... Esse sapo tênis, né? Usei umas três vezes, mano. Usei umas três vezes só. Na lacoste, né? O cadarço tá aqui dentro. Então... É isso, rapaziada. Vou deixar aqui na igreja, né? Aí eles... Eles fazem a doação pra alguém que precisa. Beleza, rapaziada? Vamos lá. Acho que eu vou colocar... Essa câmera aqui no bastão, mano. Porque aí eu utilizo esse capacete. Olha o bastão aqui. Esse aqui é o bastão. Calma aí, rapaziada. Vou colocar a câmera no bastão aqui. E já volto. Vamos lá, rapaziada. Vou deixar a minha igreja ali. E já volto. Vem aqui. Um trilho aqui. E já volto. Que número que você calça? Um número de dois. Mano, eu acho que esses dois par de tênis aqui vai servir, mano. Pô, beleza. Eu não sei se você vai curtir o estilo, mano. Mas é porque eu não tô usando mais. Então eu não quero vender, entendeu? Pô, beleza. Aí, como eu tenho... Tava pensando em deixar na igreja. É como eu vi você aqui. Serve, eu vou assistir. Vou brigadão. Vê se serve pra você, beleza, mano? Se serve chegar, né? Aí... Beleza? De coração mesmo. Beleza? Fica com Deus, mano. E... Uma ótima semana aí pra você, beleza? Beleza? Fica na paz aí. Tá bom? E daí, rapaziada? Já... Não precisei nem ir na igreja. Não sei se deu pra gravar aí. Mas... Mas... Deixei pra ele mesmo. Vou ficar os 42, né? Meu pé é um pouco grande, né? Mas... Deixei aí pra eles. Ó. E... Acho que vou pra casa descansar, né? Acho não, né? Vou pra casa descansar que ainda... Eita, esqueceu. Tá na onde a máscara? Aonde tá a máscara? É que eu tenho uma limpa aqui. Vem aí. Quer? Você quer? Não, vai não. Relaxa. Oi? Não, relaxa. Pera aí, rapaziada. Só um minuto. Não, não. Mas depois você... Não, eu tô contra no bolso. Eu tenho uma limpa aqui. Tá no plástico ainda. Será? Você não quer doidera? Não, relaxa. Eu tenho que ficar. Para com isso aí. Eu tenho que ser o olho. Isso aí, mano. Beleza? Tá bom? Fica com Deus. Tchau. 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 Pera aí, rapaziada. Caramba, velho. Mulher esqueceu a máscara. Mulher esqueceu a máscara, mulher. Eu tava comando a mochila aqui. Tava comando a mochila e dei pra ela. Beleza? Bom. Vou pra casa agora, né? Descansar. E aí, já volto. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver. E aí, gostou, mano? Gostei, pai. Você é uma benção, viu, Ben? Obrigado, Ju. Que você abençoe. Obrigado, viu? Dá muito tempo de vida, muita saúde pra você, pra sua família toda, viu? Deixa eu receber a dica ali. Obrigado, velho. Falou, mulher mais. Fica com Deus também, viu? Essa máscara aí tava na minha mochila, pô. Aí eu tô com uma no bolso. E é bonita, vermelha. Gostou? Obrigado, viu? Só veio preta. Obrigada, viu? Tá bom. Fica com Deus. Fica com ele. Tchau. Tchau. É isso, rapaziada. Gente, tem que fazer o bem mesmo, né, mano? Pode ficar... Pode querer ganhar nada em troca, mano. Quem dá pra gente é Deus. Bastante paz, bastante saúde. Entendeu? Não tem que esperar nada em troca. Né? Então, vamos que vamos pra casa. Beleza? Descansar. Que amanhã... E eu já tenho aula, né? Falou, mano? Isso aí é louco, mano. Tô feliz, mano. De verdade. De verdade. Tá bem ajudando duas pessoas. Ah, uma coisa que eu ia falar pra vocês também, rapaziada. É que eu vou fazer uns adesivos, mano. Vou fazer pra minha moto, né? De youtuber. E vou fazer uns pra vocês mesmo. Quem quiser aí, só deixar um comentário aí. Não vou cobrar nada. Tá? Vou deixar aí. Vou... Vou desenvolver o adesivo e mando pra vocês aí. Beleza? Aí é só deixar no comentário aí que... Que eu mando pra vocês aí. Beleza? Pois é, rapaziada. Tô chegando em casa, beleza? Vou dar aquela descansada, né? E nada, mano. Vou editar uns vídeos ainda. Vou editar uns vídeos pra deixar já naquele jeito. Beleza? Se inscrevam no canal, rapaziada. Ativem o sininho. Deixem aquele like. Comentem se gostou. Beleza? Eu não fiz isso pra... Por causa de vídeo nem nada. Nem fiz isso por causa de vídeo nem nada. Beleza? Fiz isso porque eu não tava usando os tênis. Tá bom? Deixem aquele like. Se inscrevam. Tá bom? É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho